Por amor a mim Foi humilhado Por amor a mim Foi desprezado Por amor a mim Vieste aqui Pra me salvar Por amor a mim Se entregou Por amor a mim Se esvazio Por amor a mim Vie este aqui Pra me salvar Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim